Música A Embrapa Arroz e Feijão, uma das 43 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, braço da pesquisa do Ministério da Agricultura do Brasil, trabalha há 49 anos com o objetivo de promover o crescimento da agricultura, apoiando os produtores e levando à mesa do brasileiro o melhor e mais saudável alimento. Dedicando-se à pesquisa dos dois principais alimentos consumidos em todo o país, ao longo de sua história, o Centro de Pesquisa trouxe inovações e sustentabilidade que transformaram positivamente o cenário agrícola em todo o território nacional e em diversos países. A Embrapa Arroz e Feijão tem um forte programa de melhoramento de feijão no Brasil e uma das razões dessa fortaleza é a possibilidade que nós temos de contar com os produtores de semente como parceiros nesse processo de desenvolvimento de cultivares. Entretanto, para que nós chegássemos a esse nível, nós passamos por algumas etapas importantes e uma delas foi a Lei de Proteção de Cultivares. Hoje, o produtor de sementes e o produtor de grãos tem a segurança de que as cultivares que comercializam e utilizam nas suas lavouras têm a qualidade desejada e traz os benefícios econômicos, ambientais e sociais que espera. Só para dar um exemplo, que embora não seja com feijão, mostra a importância dos parceiros nos cultivares protegidos da Embrapa, quero falar do caso do arroz. Em cerca de cinco anos, nós passamos de menos de 10% para mais de 85% do mercado de semente de arroz na região tropical do Brasil. Essa é a expectativa que nós temos com o Programa de Melhoramento de Feijão, pois a proteção de cultivares aliada ao forte nome da Embrapa estimula os produtores de sementes e os agricultores adotarem as novas cultivares e desfrutar dos benefícios que elas trazem consigo. Some-se a isso o fato de que as cultivares protegidas permitem a Embrapa arrecadar róia de sobre a venda das sementes e, consequentemente, fortalecer o Programa de Melhoramento de Feijão. Em conclusão, a proteção de cultivares fortaleceu e contribuiu para alavancar os programas de melhoramento do Brasil. A Embrapa Arroz e Feijão tem atualmente parceria com 38 produtores licenciados que em 2020 e 2021 colocaram cerca de 870 toneladas de sementes de feijão no mercado. A proteção de cultivares para os agricultores propiciou uma disponibilização muito mais rápida e de um maior número de cultivares aos agricultores. Para você ter uma ideia, antes da aprovação da lei, eram disponibilizadas, em média, quatro cultivares apenas por ano para os agricultores de feijão comum. E de 1999 até 2009, já foram 15. Houve um aumento também para o Brasil da produtividade média. Então nós saímos de uma produtividade média de menos de 500 quilos por hectare para mais de 1.500 quilos por hectare. Isso foi muito evidente. E quando a gente pensa em sistemas muito tecnificados, como é o caso dos sistemas irrigados por pivô central, isso chega a mais de 4.000 quilos por hectare. Então realmente foi uma revolução para os agricultores brasileiros. Para o consumidor final, isso permitiu uma disponibilidade muito grande de variedades na gôndola. Então o consumidor hoje chega no supermercado, ele pode escolher o feijão que ele quer. E também a questão do preço. Pressupõe-se que maiores produtividades, elas permitem um maior rendimento e com isso uma redução no valor do alimento. O feijão comum poderia estar muito mais caro para o consumidor se essas variedades não fossem tão modernas, tão adaptadas e tão produtivas. Na verdade a proteção dos cultivares por parte dos obtentores, eu diria que é fundamental para o sistema de produção de sementes como um todo. Porque o obtentor tem a expertise, tem toda a sua equipe técnica, todos os pesquisadores que estão desenvolvendo aquele cultivar, no caso um cultivar de feijão produtivo, com características específicas para determinada região. Você sabe que o Brasil é um país continental, então tem clima frio, clima quente, úmido, tipos de solos distintos. Então o obtentor desenvolve esses cultivares, essa genética e entrega para o produtor de semente. E o produtor de semente desenvolve o mercado, multiplica e direciona para o agricultor, que é o elo da cadeia fundamental para a produção de grãos e para entregar esse grão para a sociedade, produção para a sociedade. A Embrapa já lançou, desde o início do seu programa de melhoramento, já lançou 75 cultivares. 50 após a lei de proteção de cultivares, ou seja, quase dois terços das cultivares lançadas foram após a proteção de cultivar, que conseguiu capitalizar o programa com recursos de royalties que são recebidos das empresas que comercializam sementes da Embrapa. O recebimento de royalties propicia que a gente consiga investir mais em pesquisas, desenvolvendo novas cultivares que têm características superiores às cultivares antigas, superiores tanto a nível de produtores, como resistência à doença, como produtividade, também a nível de consumidor, com melhor qualidade nutricional, melhor qualidade culinária. Nós temos os recursos de royalties para financiar esse tipo de trabalho, é fundamental para que a gente tenha um trabalho de qualidade. Além da possibilidade de arrecadação de royalties, a lei de proteção de cultivares, ela confere ao obtentor o direito na exclusividade da exploração comercial de uma cultivar durante um período de tempo. No caso das cultivares de feijão, são 15 anos. Durante esse período, o obtentor tem a prerrogativa de estabelecer quais serão as condições para licenciamento daquela cultivar. Então, onde ela vai poder ser cultivada, multiplicada, para quem ela vai poder ser comercializada, seja por um determinado público ou por uma determinada região, qual serão as taxas de royalties, a forma de cobrança de royalties dessa cultivar. Tudo isso é a prerrogativa do obtentor conferida pela proteção da cultivar. Além disso, durante esse período de 15 anos, no caso das cultivares de feijão, o obtentor fica protegido que outras empresas não vão se apropriar daquela tecnologia desenvolvida por ele. Isso seja uma empresa no mesmo país onde foi desenvolvido, até mesmo em outros países. A Embrapa Arroz e Feijão conta hoje com credibilidade junto aos diversos públicos com os quais interage. Esta imagem positiva foi construída ao longo de sua história, por meio dos inúmeros resultados de sua pesquisa, somados à confiabilidade proporcionada pela proteção das cultivares. Foi esse o caminho que promoveu o crescimento dessa cultura e permitiu atender às expectativas dos produtores.